Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox e hoje estamos com o Idol Space 2, é o 2, por quê? Porque tem o 1, eu só não lembro como é que ele é, mas esse é o 2, tá, pessoal antes de mais nada, calma, calma, segurem, sim, eu voltei com jogos idol, na verdade eu nunca parei, o que que eu estava fazendo? Sabe os jogos idol? Então, na congregate fica lançando de tempos em tempos, então esperei acumular para trazer para vocês, tá bom? Então, não, eu não parei, mas tudo bem, então vamos lá, vamos ver Space Idol Mine, então nós temos aqui a mineradora, buy one, custa 10, ok, e agora nós não temos muita energia, entendi, temos que comprar o técnico para produzir energia, entendi, 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 entendi. Então estamos minerando aqui, no caso, metal, e aqui a nossa energia, eu acho que agora eu lembrei do Space Idol Mine, só uma coisa estranha, se eu não me engano, esse jogo era muito bom, e agora que tem 3 mil ratings, né, ratings, ele está com 2.78, a nota dele, isso é baixo, para média isso é baixo, tá, mas, who are we? Alto. O que que seria o alto? Aham, automação, intervalo, max build, bigger number, hyper, ah, tá, ele compra automático, entendi, entendi, ele compra automático. Bom, aqui nós temos que fazer uma média de energia e mineração, né, aqui nós podemos ter no máximo 20, 20 idols, 20 miners, correto, e aqui nós vamos comprar mais technicians, olha só, buy eight, pronto, tá aí. Compre oito, 220, ok, estamos com ele no máximo, certo? Beleza, perfeito. Aqui custa 20 de meteoros e o cientista, ele também usa energia, então, beleza, temos ali, ah, mas ele, ah, ele usa mineração, então, entendi. Então, vamos diminuir aqui, a nossa eficiência, ó, dá para nós diminuirmos aqui, porque você não precisa vender, na verdade, né. Então, o cientista, ele não usa apenas, quer ver, ó, aqui, ó, ele usa 18, nós temos 14, está usando 18, é 1 para 1.1, alguma coisa assim. E o cientista usa pouca energia, o que nós precisamos é de 500 para comprar o miner, né, e a ciência, ele vai abrir outras coisas, meu Deus do céu, quanta coisa. Otimizar drones, é automático? É mesmo, cara? Olha que legal, cara. Então, vamos ver aqui, isso aqui nós podemos modificar a ordem de prioridade, tá, então, por exemplo, nós queremos materiais, certo? Aí nós podemos mover ele para cá, aí nós vamos desbloquear robótica, mineração, propulsão, isso e aquilo, 40% mais e um monte de coisa. Então, eu vou colocar materiais, vão demorar, vai demorar 7 minutos, tá? Interessante, realmente isso aqui é interessante, porque a pesquisa, ela é automática. Aí você escolhe a prioridade de pesquisa aqui, tá? E vamos ver aqui agora, nós já temos bastante mineração, metalurgia, também compra por isso, só que eu vou comprar outra mineradora. E ele vai usar, ah, ele libera o máximo de miners. Entendi, só que, peraí. Ah, ele libera o máximo, ele não aumenta a sua mineração, então, beleza, então, ok. Então, nós vamos comprar, deixa eu ver... Nós temos que aumentar a Power Plant, a Power Plant, ela... Ela aumenta o número de técnicos, ok. Agora, nós podemos colocar os cientistas no máximo, certo? Aí, nós vamos colocar energia. E pronto, agora não estamos produzindo nada tirando energia, precisamos produzir um pouco mais de... De minérios aqui. Pronto. Aí, podemos usar os cientistas no máximo. Ok, pronto. Agora, eu coloco aqui. É, na verdade, eu posso diminuir aqui, pra nós ganharmos uma boa quantia, tá? Pronto, agora eu coloco no máximo. Mas, por que que ele tá usando... Que estranho, cara. E agora? Ah, bom. Oxe. Vamos comprar mais mineradores. Agora, vão demorar alguns poucos segundos, certo? Isso aqui, então, vai aumentar em 40%. Vai pros 23, né? Não, eita. Ok. Builders Origin. Os drones, o que que ele faz? 40% produção de drone, energia. 100% de storage da energia. Por quê? Por que que ficou... Ah, tá. Porque a mineração, agora, usou mais energia. Então, assim, ó. Logo de cara... Pessoal, outra coisa. Se vocês gostarem do vídeo, quiserem curtir, fica à vontade. Se inscrever no canal também. Antes de vocês saírem por aí, falando assim... Cara, presta atenção no jogo, tá? Eu vou trazer os idols que eu não trouxe até o momento, tá? Desde o mais novo até o mais antigo que eu não trouxe. Então, se teve idol que saiu há três meses atrás, eu vou trazer, entendeu? Não sei se será todo dia, porque pode não parecer, mas não é muito fácil fazer jogos do idol. Porque eu tenho que colocar tags e descrição em todos. Isso demora um pouquinho, tá? Mas, antes de vocês saírem por aí e sempre recomendar jogo, espera. Bom? Por favor, presta atenção no vídeo. Depois você recomenda. Porque é o seguinte, sabe o que parece? Ah, saiu o vídeo. Foca e joga isso. Cara, você nem viu o vídeo. Isso sugere que o meu trabalho está passando reto. Então, por favor, veja o vídeo. Não quer ver o vídeo? Não tem problema. Mas, por favor, tá bom? Por favor, eu estou pedindo. Estou pedindo por favor. Você sabe que eu não sou falso, tá? Então, vamos lá. Agora é o seguinte, nós não podemos comprar técnicos. Agora nós podemos. Ah, mas não seria melhor primeiro não ter tantos mineradores assim? Olha, sim, sim. Mas, assim, pronto. Já temos os mineradores no máximo. Agora é só comprar os técnicos também no máximo. Engraçado, parece que ele ficou mais simplista. Parece que ele ficou mais simplista. Aqui já podemos ver que já são três horas de mineração. E ele libera a mineração dois. Então, o que podemos ver logo de cara é que é o seguinte. O que é isso aqui? Aqui são os laboratórios. E aqui são as tecnologias. E... Ele não tem nada? Bom, o que podemos ver logo de cara é que ele te taca muita informação do nada. Por exemplo, quando nós estávamos comprando mineradores, que é óbvio que é o main currency, ou seja, é a moeda principal, ele já tinha tudo isso aqui. Então, assim, uma das coisas que o jogo tem que fazer logo de cara é te dar um direcionamento do que você pode fazer. E não simplesmente, gente, toma aqui, ó. Então, aqui nós estamos vendo muitas coisas. Muitas, 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 muitas coisas. Eu não li ainda as críticas que fizeram sobre o jogo. Eu lerei mais pra frente, mas calma lá, tá? Então, aqui nós temos a energia, o metal, a energia, os alóis, que são as barras, né? Os minerais, a ciência, as produções. Isso aqui devem ser drones. Isso aqui eu não sei. Isso aqui, sei lá. E isso aqui, sei lá também. Podemos já comprar várias coisas aqui, mas calma. Vamos entender. O laboratório, então, ele faz pesquisas automáticas, certo? As tecnologias, talvez isso mude alguma coisa mais pra frente. É, olha... Metalurgista, ok. Ele libera tudo isso, que é o que liberou aqui. Aí, ah, entendi. A tecnologia, no caso, o Military Engine, o Military agora, vai liberar drones e scout, é isso? Tipo, o Corvette, que é uma classe de naves. Ó, Military Engine 2. Ok. E? Então, vamos ver. Materiais é o que estava sendo pesquisado, tá? Aí tá aqui, ó, Materiais 1. Ó, Materiais 1, certo? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Certo? Então, Tecnologias, Military Engine 2 e Civil Engine 2. Então, Materiais Corvette, Optimizer, Space Station... É... Mas que pinóia. É, tá bom. Fleet. Ok, Fleet são... É... Nossa, como é que... Nossa, agora eu esqueci, cara. São grupos navais. Não, não são navais, na verdade. É, são... Mas que sim, é uma armada, vamos dizer assim. São de naves. Então, é... É o... É o... Coletivo de naves, tá? Lembra aquele negócio de coletivos? Pois é, que muitas pessoas não aprendem, mas fazer o quê? Então, aqui nós temos os drones. Ok. Então, aqui nós temos as nossas armadas, né? Nós temos as nossas... O conjunto de naves. Certo? Beleza. Aqui, cada um tem... Drones. Nós temos oito drones aqui. E atualmente, zero. Aqui são os designs. Se nós clicarmos aqui no drone, ele vai pra design. Aí nós vamos adicionar um drone. Aí armadura é extra small. Solar panel. Laser. Meu Deus do céu. Tá. Então, armadura 640. Redução de armadura 0. Dano em média ele tem 36. E ele custa 138. Isso aqui, então, é a nossa produção que seria, entre aspas, o nosso dinheiro. Ou a moeda que você tem para produzir drones. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Ok. Já ficou muito caro? Ficou. Ficou muito caro. 13. Eu preciso de... O que que é isso? O que que é isso? Metalurgia? Não. Não, peraí. O que que é aquele... O que que é aquela mineraçãozinha ali? Aquele... Aquele... Aquele quebradinho ali. Provavelmente, não são tecnologia. Tá. Então, agora nós vamos fazer metalurgia. Ele está diminuindo a nossa produção por segundo de energia e de minérios. Mas estamos ganhando alóis. Ótimo. E agora precisamos fazer o worker. O worker, ele... O que que acontece? Isso aqui, você pode alocá-los. Só que eles só irão trabalhar quando você tiver algo na produção. Então, por exemplo, em produção. Então, aqui nos designs, nós vamos criar aqui. Por exemplo, drone... Drone 1, certo? Aí está aqui, um drone. Aí criar, correto? Aí eu vou colocar aqui, maximize. Aí nós vamos colocar, por exemplo, laser. Aí uma armadura. Cadê? Armadura. E um painel solar. Pronto. Certo? Aí update, maximize. Beleza? Aí é o seguinte. Aqui, ele vai custar 140, certo? Isso significa... Que agora nós temos que construir ele. Só me pergunta como. Next design, drone. Só me pergunta como a gente constrói. Colocando aqui? Ah, está aqui, ó. Prioridade 50. Drone 1. Tá. Aham. Então. Módulos. Armaduras. 100%. 100%. 100%. Tá. São armaduras... São... Perdão. São módulos das naves. Certo? Inimigos. Ok. Search. Tá. É... Nível 1. Preço. Preço do quê? Distância. E eu vou procurar metal. Search. Ataque... Ataque... Mais... Ah, ok. Ah, tá. Isso aqui é como se fosse o... Ah, esqueci o nome. Ataque. Nuke. O Nuke, no caso aqui, é o seguinte. Se eu não me engano, ele é uma... Ele é um... É um nome, né? Ele é um conceito. Ele é um conceito que é quando você simplesmente consegue destruir o inimigo sem nenhum problema. Então, por exemplo, Hit Kill. Isso é Nuke. Entendeu? Se nós colocarmos ataque aqui, provavelmente ele vai começar a atacar. Força 100%. Então... Cara... Confirmar. Reinforça... Ah, ó. Ok. Tá produzindo drones. Battle Lost. Tá ali, ó. Battle Lost. Tá bom. Pronto. Estamos reforçando todo mundo? É isso aí? Ok. Ele está produzindo algumas naves. Então tem prioridade 50, tem prioridade 2. Então provavelmente 96% de chance de criar esse drone, não drone 1. Aí ele, beleza, ele reforçou e agora podemos enfrentar a batalha. Então atacar. Beleza, ganhamos a primeira. E mais 7% de espaço habitável, mais 250% de ciência. Ok. Reinforça. Lead Priority. Deixa eu ver. Agora nós podemos ter 16 naves. Por quê? Eu não sei. Então vou colocar aqui. Beleza. Max Amaz e Energy. 50 drones. Sei lá, cara. Por que podemos ter 16? Reinforça. Ó. Ok. Então nós vamos lutar de novo. Battle. Ataque. Vamos ganhar. Ganhamos. 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 500 de energia. Ganhamos. Ganhamos. Mind Dress. Calma. 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 Para. 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 Muito rápido. Ok. Temos 7 drones. Split. Aqui temos 12. Ou seja, eles não morreram. Certo? Então aqui nós temos a célula. Força 75. Drone. Nós temos 7. Isso, aquilo. Ah. Nanananana. 550. Beleza. Calma. Ah. Força 0. Entendi. Entendi. Você. Fecha. Agora nós temos quanto? Capacidade. Nós temos. Podemos. Podemos fazer 16 ainda. Eu não sei. Por quê? Extra Small. Small. Ah. Entendi. Tá. Update. Aham. Eita. Vamos voltar um pouco aqui. Tá. No laboratório. Está fazendo física. Física. Na verdade. Aqui. Isso aqui. Tal. Metalurgia. Ok. O que nós temos? O work nós já temos. O searcher. Ah. Olha aqui. O searcher. Searcher. Nós vamos usar aonde mesmo? Aqui. Isso. Aqui. Então nós vamos procurar inimigos. Aí que contenham as pesquisas que nós procuramos. Creio também que... Ah não. Ele usa pesquisa. Ele usa pesquisa. Então. Vamos aumentar o laboratório. Colocar 20 aqui. Pronto. E aqui no caso. Os... Não. Aqui. Inimigos. Está procurando. Então me pergunte o que. Mas está procurando. Eu acho melhor a gente cancelar. Por quê? Porque isso aqui é um campo de batalha. Até nós chegarmos no final do campo de batalha. Eu não vejo a necessidade de procurar outro campo. Nós podemos nos lascar por causa disso. Tá. Então para produzir drones. Ele está produzindo algumas naves. Ele usa esses materiais. E precisa dos workers. Que vai definir a velocidade com que ele produza os drones. Certo? Certo. Tá. Powerplant. Batteries. Que isso aqui é para aumentar a nossa reserva de energia. Tá. Então eu vou comprar quatro mesmo. E pronto. Whatever. Fica aí. Faldry é para aumentar o metalurgista. Factory para aumentar as works. E o observatório provavelmente para aumentar os searches. Eu estava querendo saber. É isso aqui. Como? Ah! Tá. Agora eu entendi. Agora eu entendi. 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 Nós ganhamos isso aqui batalhando. Certo? Nós ganhamos isso. Isso. Isso mesmo. Então por exemplo. Aqui nós precisamos de 13. Até aqui. Nós não vamos conseguir fazer uma produção de energia. Quer ver? Ganhamos. Ganha. Pronto. Cancela. Pronto. Então ganhamos isso. Isso. E isso. Agora nós podemos ir lá e construir mais uma Power Plant. Construir isso aqui. Colocar aqui no máximo. Pronto. Agora sim. Então vamos lá gente. Já faz 20 minutos e eu nem explorei tudo ainda. O problema aqui é que ele te tacou muita coisa. Então você sabe que você tem que minerar. A mineração gasta energia. E você precisa de cientista para liberar novas tecnologias. Para você poder fazer mais mineração em Power Plant. Para você poder ter drones. Ou quais tipos de nave você liberar da sua armada aqui no caso. E para você minerar mais dessa moeda. Que permite você construir mais minas e Power Plant. Para você ter workers. Para poder fazer isso. Para poder... É muita coisa. É muita coisa que ele te taca. É muita coisa que ele não explica. Tá bom. Você pode ter um info aqui. Por exemplo. Info. Ah. Tá bom. Me fala. Vocês vão ler? Não. Vocês não vão ler. O pessoal vai ler? Sinceramente mesmo? Não. Não vai ler. Não estou falando que assim. Não estou falando que não. É erro nosso de não ler. Tá? Mas é complicado. É muita coisa. É muita coisa. Tá bom? Mas enfim. Assim. É interessante. É interessante. Mas é mais ou menos. É mais ou menos. Não é porque tem muita coisa que significa que o Idle é bom. Tá? Eu já vi Idle com muita, 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 muita coisa. E isso simplesmente não significa que ele seja bom. Né? No caso assim, tipo. Ah, nossa. Tem 870 moedas de reset. E isso não significa nada. Só significa que é mais confuso. Aliás. Tá? Então vamos lá. Otimização de energia. Aqui, para nós podemos comprar mais, nós precisamos batalhar mais. Então, ó. Para fazer bateria, laboratório, foundry e a factory observatórios, nós precisamos dessa moedinha azul. E aqui nós precisamos de duas moedas distintas. Ok. Tranquilo. Posso conviver com isso. Tá? 120. Então estamos no máximo. Beleza. Laboratório, tecnologia. Vamos vendo. Calma. Split, armada. Eu quero saber por que aumentou para 21. Sinceramente. Eu não sei como. Talvez. 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 Não, não é. Força 0, força 0, força 100%. Vamos lá. Vamos atacando. Força 100%. Tem que ver aqui. Tá vendo? Força 100%. Nós vamos começar a perder força agora. Cara, não. Então isso aqui não tem nada a ver. Ela tem que diminuir aqui. aqui, ó. Pera. Pera o win. Ok. Aham. 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 Pera, filho. Sobe daqui. Sobe daqui. Ah, mas e os outros? Olha. Eu creio que é o seguinte. Aqui tem prioridade 100%. E aqui nós temos a capacidade de 61. Nós temos 20. Ou seja, o drone, ele tem... Não tem sentido algum nisso. Ah, não tem o menor, sim. Mas tudo bem. Vamos continuar batalhando até onde dá. Eu acho que, na verdade, nós vamos conseguir sim. Isso aí tá certo, ó. Strange 100%. Strange, que é força 100%. Quer dizer que nós conseguimos limpar todo esse mapa aqui. Quer ver? É isso mesmo. Nós vamos conseguir limpar o mapa inteiro apenas com 20 drones. Só deixa eu ver uma coisa, então. Nuke. Tá, ele não vai. Next. Sei lá. Então, beleza. Estamos indo. Ok. Vai fechar a célula. Beleza. Pronto. Agora sim. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os inimigos e vamos procurar aqui, ó. A habitável. E nós precisamos de metal. Pronto. Deixa metal aqui em um. E põe nível 1. Certo? Tá aí. Search. Agora, vai demorar um minuto pra ele procurar um novo local de combate, tá? Então, designers. Da-na-na. Fleet. Tree. Technologies. Ok. To order. Então, agora, nós podemos fazer... Vamos fazer muita coisa. Então, primeiro de tudo, eu vou comprar... Isso. 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 E isso. Certo? Aí, eu vou comprar... Vou comprar 10 e vou comprar 25 desse. Entendeu? Agora, eu acho que começou... Não. Eu acho vírgula. Começou a ficar muito difícil. Pera aí, pessoal. Rapidinho. Fazer o quê? Eu tenho que espirrar, né? Então, eu acho que é porque agora nós precisamos pensar mais em laboratórios para aumentarmos as nossas produções do que realmente ter a produção bruta. Então, por exemplo, aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. 4 minutos. Engraçado. Será que é por causa disso? Não é por causa disso, porque aqui são tecnologias, mas... É que aqui diminuiu bastante. Para mim, era isso. Nós precisamos de laboratórios. Precisamos de mais laboratórios. Para... Para podermos fazer pesquisas que vão aumentar em 40. Isso que vão aumentar as produções e tais porcentagens, né? Então, aqui, por exemplo, ó. Agora, um minuto. Isso aqui, ó. Mais 20% de distritos dos inimigos. Aí, ó. Os técnicos te dão mais 5% de energia. Aqui, mais 40% da produção de scouts. Os mines aqui, ó. Mais 50%, 20 minutos. E também tem isso aqui. O que que é isso aqui? Ah, tá. Nós acabamos de pular 30 minutos no futuro. Certo? Ah, não. 30 segundos. É? Que bosta. Desculpa, velho. Que porra. Tá bom, né? Ok. Aumentamos para 63. Como? Não. Mas vamos lá. Encontramos os inimigos? Então, batalha. Enemies. Modos. Não encontrou? Você não encontrou? Não encontrou? Aí você tá de sacanagem comigo. Então, peraí. Nível 1. 2. Bônus 7. E agora? Encontra? Tá. Vamos esperar ali, então. Não, peraí. Ah. Atacar. 100%. Ah, então beleza. Esse aqui nós conseguimos destruir eles. Entendi. Entendi. Ele está procurando? Está. Ah, ele vai pra lá. Desculpa. Ele vai pra cá, ó. Aí você... Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Tudo bem. Não tá em 100%? O que que isso aqui tá? Ah, porque não está performando no talo. Entendi. Pronto. Agora está performando no talo. Então. Olha só. Vamos lá. Inimigos. Batalhas. Ah, tá aqui. Aí já já vai liberar e vai ficar aqui do ladinho. Certo? Options. Ok. Beleza. Mining District. 750 de metal. Ok. E... Isso aqui? Como é que é? Você irá restartar com o drone para reconstituir todos os seus drones. Você precisa de 190 componentes. Você tem zero. Isso aqui seria a moeda de reset. Automação. Fleet Design Update. Auto Search. Face Station. Nós temos pouco Alloy. Olha. Eu tô entendendo. Tá? Deixa eu ver uma coisa. É isso mesmo. Força 100%. Força 100%. Engraçado. Tá mais devagar. Olha quanto ganhamos de metal. Tá. Reports. Ok. Notificações. Prestígio. Seu multiplicador de experiência atualmente é isso. Se você fizer prestígio, já será 1.12. Você ganhará tantos segundos de matéria escura. Cards Lodge. XP Shop. Vamos ver. Drone News. Mais um XP. Ok. Nós podemos gastar experiência e não é nenhuma moeda que você compra. Cartas. Available. Drones yielded. Consumo 100% more. Increase drones limit. Não. É... Por 200%. Você ganha um slot a cada 10 níveis máximos de inimigo. Os slots nunca são resetados. E você só pode clicar em confirmar uma vez por prestígio. Então nós precisamos liberar slots a cada 10 níveis máximos do inimigo. Aqui, Dark Matter, nós podemos pular, né? Nós podemos pular várias batalhas. Aqui são as opções. Info, Buy Max que você seleciona. É, ele libera muito, muita coisa de informação aqui que não precisaria estar aqui para confundir, tá? É... Assim, eu posso refazer o drone agora? Sei lá. Energia 3 de 3. É... Provavelmente só quando for... É... Quando... Quando fizeram os drones que vão mudando alguma coisa. Olha só. O jogo é legal. Ele é interessante. Desculpa. Deixa eu passar o de nariz aqui. Ele é interessante. Mas eu não jogaria. Uma aqui porque, assim, você tem bastante recursos para você gerenciar. E até pode ser interessante. Só que eu já vi isso aplicado no... Eu acho que é Trimps o nome. Ele é bem conhecido. Tá tipo na página inicial da Congregate lá. Mas, assim, sinceramente, sinceramente, por mais que você tenha basicamente tudo isso aqui. Eu achei ele meio... Meio raso, né? Flat. Assim... Eu... Não sei. Eu não senti uma firmeza muito grande. Porque você tem basicamente a mineração, energia, mais algumas coisinhas. E vai repetindo. Ah, claro que você pode liberar isso. Você... Aqui, ó. No caso aqui, por exemplo, nós vamos liberar o Corvette. Que é uma segunda classe de naves. Aí, beleza. Aí, o que a segunda classe de nave faz? Ah, ela é mais forte. Aí, você chega aqui nos inimigos e batalha. Tipo... Olha... É interessante. Você tem as cartas, mas... Não senti muita firmeza. Eu quero saber o que vocês acham. Ah, vai trazer um segundo vídeo? Cara, provavelmente não. Eu vou dar nota... 3. Por quê? É como eu disse. Eu não senti muita firmeza. Tá? Agora, vamos a uma coisa interessante aqui. Aqui, ó. É... Falta de informação em quase tudo. Eu gostaria que não tivesse que destruir todas as... Todas as minhas naves todas as vezes que eu mudasse as minhas frotas. É... Frota! 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 É armada. Né? Sem tutorial, é... Modo difícil. As mensagens da... Do... Dos cards ali, né? Victoria really annoying. O que que é isso aqui? Lembra que a gente ficou ganhando bem rápido as batalhas? Aí subiu um monte de notificação. É aquilo ali, tá? É... Você precisa desativar as mensagens pop-up, que foi o que eu... O que eu acabei de falar. Esse jogo foi repostado. É. If you play with a Zoom web page, you're unable to see the end of the restart screen. Tá? Só que se você jogar ele com o Zoom, você não vai conseguir enxergar a tela inteira. Então, o original foi bom. É o que eu falei pra vocês. O original, se não me engano, foi muito bom. O pessoal jogou. Eu joguei. Eu trouxe. Mas esse aqui... Sei lá. É estranho. Sei lá. É... Bom. Aqui, ó. Assim que você vê a batalha... A tela de batalha, eu... Tudo que eu consigo pensar é do Trimps. Que é um baita de um jogo idle antigo pra caramba. Muito bom. Porém, menos polido. Então, assim. O jogo, ele tá legalzinho. Mas, além de ser um repeteco, ele pega uma coisa bem na cara mesmo, bem descarada, que é o Trimps. Sinceramente, eu não achei tão legal assim. Tá? Mas é com vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigado a todos por terem assistido. E, como sempre, dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas. Então, muito obrigado e até a próxima.